Agora, dividindo tela aqui já, Cláudia Pletsch, vamos lá para a Defesa Civil de Blumenau. Ao fundo, você mostrava aí agora há pouco na ida para o comercial como o nível subiu, né? Do Rio Itajaí a Sul em Blumenau, né? Cláudia, aí na Avenida Beira Rio, no centro. E alguma preocupação em relação ao nível do Rio aqui em Blumenau? Alguma ocorrência? Conta aí pra gente. Boa tarde. Oi, Rodrigo. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Exatamente, a gente vem acompanhando aqui o nível do Rio, que está, inclusive, agora em 5,83 metros, de acordo aí com a medição do meio-dia e está em estado de elevação, de acordo com a Defesa Civil aqui no município de Blumenau. É por isso que eu estou ao lado dele, o secretário de Defesa Civil aqui do município, pra que ele conte pra gente, né, secretário, vai comentar com a gente se houve aí nessas últimas horas aí alguma ocorrência relacionada às chuvas, se houve alagamentos, alguma coisa relacionada ou até mesmo se há aí essa previsão para as próximas horas. Secretário, bom dia. Boa tarde pra você. Boa tarde. Nas últimas 24 horas tivemos uma precipitação de um volume pluviométrico bastante elevado, o que provocou realmente a elevação do Rio Itajaí a Sul nesse nível, já que choveu não só em Blumenau, mas no alto Vale do Itajaí e na bacia também do Rio Benedito. Esse nível poderá chegar às 15 horas em torno de 6 metros e meio, quando ele deverá estabilizar e começar a sua redução. A nossa grande preocupação, obviamente, agora não é mais com enchente, já que amanhã nós teremos um tempo bom, poderemos ter ainda durante o dia alguma pancada pontual de chuva, mas muito de fraca a moderada, mas a nossa grande preocupação ainda agora é com os deslizamentos, já que das 11 ocorrências atendidas, 6 são deslizamentos de pequeno porte, mas houve, ocorreu esse fenômeno, então a gente orienta sempre as pessoas que tomem todas as medidas preventivas e mitigativas possíveis e alertem a defesa civil caso exista algum indício nesse sentido. E amanhã também nós teremos uma outra preocupação, que nós queremos pedir à comunidade que tome também todas as precauções possíveis, que é em relação ao vento. Nós deveremos ter um vento consistente no dia de manhã, em torno de 60 km por hora. É um vento de velocidade mediana, mas que pode trazer também algum prejuízo, por isso o nosso alerta a toda a população de Blumenau e da região do Médio Vale do Itajai. Secretário, então agora a dica fica para tomar cuidado com relação ao solo encharcado, possíveis deslizamentos, mas com relação a enchente, a cheias, não há preocupação por enquanto nas próximas horas, isso? Não, até porque a estabilidade permanece e amanhã teremos um dia bom, inclusive o próprio final de semana. A nossa preocupação nesse momento é evidentemente que os nossos técnicos continuam acompanhando a condição das chuvas e do próprio nível do Rio Itajai e Sul, mas já estabilizou na parte da manhã em Rio do Sul, em Apiúna, e para nós isso é um dado bastante importante, que significa que pelos cálculos feitos pelos nossos técnicos, junto com o professor Adhemar Cordeiro, que está repassando os ensinamentos ao nosso pessoal, em torno das 15 horas ele deverá estabilizar. A nossa grande preocupação, eu repito, é agora com os deslizamentos, em função do solo saturado e em função também do histórico que Blumenau tem em relação a deslizamentos. Muito obrigada, secretário, pelas tuas informações. Legenda Adriana Zanotto